Oi, esse é o Bispo Aginô Duque, se veste como um mendigo, com as roupas todas remendadas. Mas será que é isso mesmo? Vamos ver na tela da diarreia, eita, na tela do Visconde. Aí, chefão, olha o danado aí, ó. É nóis, mas aqui é pra dar um rolê. É isso aí, né? Um pastor mendigo, ou mendigo pastor, que dá rolê de Ferrari. Penso na diarreia luxuosa.